Música Bom, meu nome é Vitor Camila Dilma Letícia E a gente tá aqui numa atividade de campo, no orto Na medida do possível, né? Porque a UERJ tá numa situação bem problemática E a gente tá aqui resistindo, fazendo a nossa atividade de campo na medida do possível E falar da situação da UERJ é falar de um projeto político Porque a UERJ não tá na situação que tá por acaso E porque não tem dinheiro, porque a gente sabe que o Estado tem dinheiro E a gente sabe pra onde o dinheiro vai E quais empresas são selecionadas pra serem subsidiadas Enquanto a Universidade segue sem trabalho de campo Segue com professor sem receber Segue com bolsista sem receber bolsa meses Segue sem bandejão Por mais que a gente esteja numa situação complicada Tem outros campi que estão numa situação pior ainda E a gente tá aqui pra mostrar que a UERJ vai continuar resistindo Porque se a gente um dia parar É aí que eles vão mostrar que a universidade não é necessária Eu acho que a preservação do orto é também a preservação de um modo Pra que a gente possa ver que produzir o espaço urbano Não precisa ser necessariamente um espaço compacto de arranha-céus De trânsito congestionado Ele pode ser uma outra forma de ocupação Que aquela forma que a gente conhece Ela é fruto da forma como o sistema capitalista entende a produção do espaço E estamos aqui no trabalho de campo no bairro do Horto É bom frisar que há cinco semestres Nossos alunos não existem uma verba para trabalho de campo Eles estão aqui por conta própria Isso há cinco semestres Então é realmente profunda a crise pela qual passa a UERJ O Vitor colocou muito bem que embora exista uma recessão econômica e tal Mas é uma questão política de definição de metas De definição de quanto vale a universidade Quanto vale a educação e educação superior aqui no estado do Rio Eu sou antropóloga, professora da faculdade de educação da UERJ E eu costumo dizer que eu já entrei na crise da UERJ Há dois anos eu estou vivenciando essa crise Que só tem piorado bastante a situação Há dois anos com salários atrasados Agora sequer recebemos salários A situação dos técnicos terceirizados Alguns sem bolsa e tal Estamos resistindo e vivenciando Tentando a duras penas fazer aquilo que a gente mais gosta Que é dar aula, que é trabalhar de campo Estar junto com os alunos E eu acho que é isso que torna a universidade viva Assim como o Horto Em todos os espaços da cidade Estamos resistindo a todas as forças contra a gente A gente está resistindo e fazendo com prazer O que a gente ainda gosta de fazer